Oi pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Então, hoje eu estou aqui pra fazer esse vídeo super especial pra vocês, né? É um vídeo diferente, esse vídeo é fruto de um projeto O convite veio da Daniela Gorati, tá? E pra que nós fizéssemos esse vídeo Onde várias youtubers, num vídeo só, pudessem dividir Mas compartilhar uma dica de ouro, tá? Quanto à organização ou limpeza da casa Vale muito a pena vocês continuarem assistindo o vídeo Pra que vocês possam conhecer essas meninas e também os seus canais Assim como conhecer também a dica de ouro Que cada uma delas tem pra passar para nós, tá bom? Então, vale a pena conferir Oi, tudo bem, gente? Bom, eu sou a Maru Barbie, do canal Vida na Alemanha E nesse vídeo de hoje, eu quero dar uma dica de ouro pra você Como você pode fazer pra não precisar passar todas as suas roupas? O grande segredo é Pegue a roupa depois que ela termina a lavação dela Dá uma boa batida Estique bem ela Pra ela sair todas as dobrinhas e os amassados E coloque no varal sem grão Então, gente, depois que a roupa secou Ela fica já bem durinha no varal É só pegar a blusa do varal, por exemplo Uma camisa de masculina, né? Eu vou desvirar ela, normal Como se fosse passar ela O importante é que assim que você recolher do varal Você já dobra pra guardar Bata novamente pra ela se soltar bem Ficar bem soltinha E apenas dobre da maneira como você gosta, tá bom? Eu vou dobrar da maneira como eu sempre dobro Que é uma forma mais simples também que eu encontrei Mas se você quiser, você pode dobrar também da maneira bem tradicional Aqui é só dobrar e pronto A camisa fica assim Ela, depois que tem uma em cima da outra Ela ajuda também a ficar bem retinha E você não precisa passar todas as suas roupas Vai reduzir bastante aí o seu tempo de passagem de roupa Tá bom? Então fica essa dica de ouro pra vocês Agora continue assistindo o vídeo das minhas amigas Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Daniela Gorati Eu tenho um blog, o danielagorati.com E também um canal aqui no YouTube E hoje eu venho mostrar pra vocês uma dica de ouro Que me ajuda muito na rotina de dona de casa Minha dica são esses lencinhos Aqui, olha É um lencinho que você joga na máquina E você pode misturar roupa colorida com roupa branca Você não precisa fazer a separação Porque a roupa não vai manchar Olha só O lencinho ele vai absorver toda a tinta Que soltar na água durante a lavagem Nesse caso eu tenho esse aqui da Vanish Mas existem de várias outras marcas também E me disseram que no Brasil ele chama Lave Sem Medo Eu não sei porque, pra quem não sabe Eu moro aqui na Holanda, tá bom? E eu te convido também a conhecer o meu canal Eu tenho um vídeo sobre como eu lavo a minha roupa Vocês podem ter uma informação muito completa Muito obrigada E espero vocês no meu canal Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marlinda Canônico E tem um canal aqui no YouTube Que se chama Vencer by Marlinda Canônico E um blog www.vencer.it Tá? E eu vim participar junto com as minhas amigas Desse projeto Dica de Ouro E a minha dica de ouro é Bem gente, a minha dica de ouro Pra limpar aço inox é Um pano úmido e um pano seco O que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu paninho úmido E vai passar Tá? E depois você vai passar o pano seco Automaticamente Assim que você terminar um Você já passa o outro E aí, ó Todas as manchinhas Vão Embora Sem você precisar usar Produtos que vão estragar o aço inox Tá? Claro que se a mancha for muito forte Você pode usar Produtos adequados Como eu uso esse aqui Mas você pode usar qualquer outro Tá? Agora Eu usei só Pano úmido Pano seco E ficou Brilhando, hein? Então Você gostou dessa dica? Super legal, hein? Se gostou Dá um joinha Compartilha o vídeo Se inscreve no canal, tá? Convido vocês A irem lá também Aqui no canal das minhas amigas E assistirem os vídeos dela, tá? Eu vou deixar o link de todas Aqui embaixo Se você quiser se inscrever Um beijo E até a próxima Tchau Olá, meninas Eu sou a Diana do canal Somos 5 E eu estou aqui Pra dar uma dica pra vocês De como organizar o guarda-roupa Dobrando calça jeans Então, como que eu dobrava? Eu dobrava desse jeito aqui, ó Ó Eu dobrava assim Então, a calça ficava com esse bico aqui E umas ficavam pra lá Outras pra cá E no fim fica um monte Muito desorganizado A maneira correta é assim Escolhe um lado pra dobrar Esse lado tem que ser padrão pra todas Então, eu vou escolher esse lado aqui Esse bico tá aqui Eu vou botar pra cá Tá? E daqui Pra cá Olha só como ela ficou bonitinha E aí, a mesma coisa com a calça A calça, a mesma coisa Como eu escolhi aquele lado de lá Eu vou fazer do mesmo lado Ó Fica esse bico aqui Fica esse bico aqui Eu vou pôr pra dentro E aí, eu não vou fazer isso aqui Né? Eu vou fazer daqui Até aqui Mais ou menos embaixo do bolso E daqui Pra cá E use a padrão pra todas É o mesmo centímetro Tudo certinho Fica assim, ó E aí, colocando um em cima da outra Olha como ela fica Então, meninas Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica Eu convido todas a conhecerem o nosso canal E espero que aproveitem Um beijo E tchau Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maura Ferreira Tenho um canal aqui no YouTube Onde eu faço vlogs e dou dicas Meu canal se chama Beleza Madura Nesse projeto Que se chama Dica de Ouro da Dona de Casa Vamos contar alguns segredinhos Que tem facilitado a nossa vida Eu espero que vocês gostem E se gostarem, mostrem pros seus amigos Vamos aos ingredientes E ao vídeo das minhas amigas Uma colher de sopa de vinagre Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio Meio litro de água Gotinhas de limão Você pode fazer misturando tudo E usar imediatamente Onde você pode usar? Banheiros Bancadas de mármores Geladeira Fogão Em todos os elétrons domésticos Se você não gostar do cheiro Você pode pegar gotinhas de lavanda Que não seja em óleo Então, se vocês gostaram do vídeo Passe pros seus amigos Essas dicas E se inscreva no canal das minhas amigas Um beijo e até o próximo vídeo Oi meninas Eu me chamo Cristina Verslaes E hoje eu vim aqui pra dar uma dica de ouro pra vocês Então vem comigo Então vamos lá meninas Qual é a minha dica de ouro? Quando eu faço comida E fica aquele cheiro na casa Horroroso Pelo menos eu não gosto desse cheiro De comida Ou cheiro de alho Cebola Seja o que for Eu pego uma frigideira Acendo o fogo É claro E deixo ela esquentar Bem Até você colocar a mão aqui E você sentir aquele calor Então ela tem que estar assim Muito bem quentinha Quando você perceber que ela está bem quentinha O que você faz? Você pega um pouquinho de canela E joga assim Pode jogar na frigideira toda Olha E gente Aí desliga o fogo Porque a frigideira já esquentou muito Você desliga o fogo E vai sair você Na hora você vai perceber Vai subir um cheirinho gostoso de canela E esse cheirinho vai neutralizar Aquele cheiro ruim que fica na casa Quando você fez alguma comida Com muito alho Cebola Ou até mesmo alguma outra comida Que dá um odor Um cheiro Que fica ruim na sua casa Então essa menina É a minha dica de ouro Aqui em casa eu sempre faço E dá super certo Eu espero que vocês tenham gostado Oi gente Bem-vindo para mais um vídeo Para você que me conhece Eu sou a Ana E eu moro na França E hoje eu vim trazer para vocês Uma dica de ouro Para te ajudar Nas tuas atividades domésticas E na limpeza da tua casa Então quer saber mais? Não sai daí Vem comigo ver Passo a passo Sobre essa O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar Um pouco de vinagre branco Uma colher de chá De Azeite de oliva E uma colher de chá De óleo E você pega O limão Você pinga Algumas gotas dentro Então Eu já preparei Essa mistura Eu vou mostrar para vocês Então você vai pegar O paninho E você vai Simplesmente Molhar Nessa preparação Que a gente fez Que você fez Um pouco E você vai Simplesmente Passar No seu móvel E dar aquele brilho Então vamos lá Para mostrar para vocês Como é que eu faço O resultado que fica Depois Durante E depois Então vocês vão pegar Como eu te falei Para ser para vocês Um pouco dessa mistura Tá? E vocês vão Simplesmente Passar no móvel De vocês Vocês vêem que Não precisa de muito Para dar um brilho No móvel E esse tipo de dica Esse tipo de receita Vai servir para qualquer tipo Então é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado Da dica de ouro De hoje Eu convido vocês A passar lá no meu canal Que se chama Diário da Anitta Tem vídeo de dicas Enfim Tem uma variedade De vídeos E espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Já sabe o que faz Clica no like Se inscreve no meu canal Gente se você For visitar e gostar Até o próximo vídeo Beijinho Bye bye Minha dica de ouro Para esse vídeo É Você vai colocar As roupas no varal De forma que você Vai economizar Espaço Tomando alguns cuidados Para que uma roupa Não atrapalhe A secagem da outra Tá? Então vamos conferir? Dobrar os lençóis Em duas ou quatro vezes Colocar entre as toalhas De banho Ou roupa mais pesada Uma roupa leve Ou deixar um cordão Sem nada Isso vai facilitar A secagem da roupa Utilizar esses cabidinhos Para roupa íntima Cabe bastante roupa íntima Colocar camisas Blusas e camisetas No cabide Que vai economizar Bastante espaço Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Tá? Não esqueça de conferir Aqui embaixo Os canais das meninas Se você gostou Desse vídeo Dê um like Que o like vai Para todas nós Compartilhem o vídeo Para que outras pessoas Possam Conhecer esses canais E também conhecer Essas dicas de ouro Que são de ouro Mesmo E Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau